Será que a base até debaixo d'água da marca Maria Margarida é boa? Vem comigo que eu vou te contar tudo! Olá, maravilhosa! Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Raíssa e aqui eu te ensino maquiagem de maneira descomplicada. Já tem um tempinho que essa base foi lançada, inclusive falei dela na resenha completa aqui sobre essa marca Maria Margarida. Mas hoje eu quero fazer alguns testes de mostrar se realmente vale a pena investir nessa base. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. E vamos ao vídeo! Eu já quero começar te mostrando a embalagem, ela vem nessa embalagem que eu acho linda. Acho muito importante mostrar, gente, porque a marca pensa no brand assim, bem bonito, bem legal. Aqui vem todas as informações, ó, bem certinha. O tom que eu escolhi foi o 8, mas eu acho que o 7 seria bem no meu tom certinho, ó. Essa é a embalagem da base. E aqui atrás ela vem falando mais informações, assim, que ela realmente promete, tá? Achei uma embalagem bem funcional, bem legal. Como ela é muito fluida, ela acaba sujando um pouquinho, mas não é nada assim de você se estressar. O aplicador é bem tranquilo. De um lado eu vou aplicar o hidratante pra gente ver como fica a performance dela com o hidratante. E eu vou usar esse da marca Barbos. Vou aplicar de um lado. E eu já quero começar te falando um negócio. Eu vi algumas resenhas, o pessoal falando que essa base era um dupe daquela base da Call Beauty, tá? Mas eu já quero desmistificar, porque eu já usei as duas bases e assim... Eu achei parecida, assim, lá no fundo, mas eu acredito que as duas marcas têm propostas parecidas, mas não tem o mesmo objetivo, tá? Qual é uma marca e Maria Margarida é outra. E eu acho que as pessoas deveriam ver por essa análise. É verdade. Esse lado que eu apliquei o hidratante, eu vou fazer a aplicação com pincel. Esse tom aqui, como eu falei pra vocês, é um pouquinho mais escuro que o meu tom, mas dá pra usar com certeza, porque eu gosto de iluminar sempre a região central do rosto. Então, bom, já venho aplicando com a esponjinha, tá levemente umedecida. E eu vou colocar aí na tela os tons. Achei que tem bastante tom, sim, mas deveria ter um pouco mais pra pele negra, tá? Pra gente conseguir entender mais. Ver aqui na prática como é a performance dessa base. Já fiz a aplicação somente com a esponja e agora eu já quero falar pra vocês o que eu tô sentindo, ó. De primeira eu já vejo uma pele mega luminosa. Agora, não repuxa, tá gente? Ela não repuxa a pele. Eu sinto assim como se eu não tivesse passado realmente nada. Ela deu uma leve cobertura nos poros e dá pra sentir, assim, algo bem aveludado. E ela já tá sequinha. Sobre cobertura, pode-se dizer que ela é de média a alta, porque cobriu todas as minhas manchinhas. De primeira com pouco produto, espalhabilidade ótima. E agora vamos fazer a aplicação com pincel Kabuki. É aqui na aplicação com pincel Kabuki que a gente vê realmente o desenvolvimento da base. Por quê? Ele é um pouco difícil pra deixar uma pele bem polida. Então, geralmente, quando eu aplico com pincel Kabuki, eu tenho que botar com a esponjinha pra deixar algo mais suave. E se ela for essas coisas todas, vai dar pra fazer algo bem bonito somente com o pincel. E venho aplicando dando batidinhas e arrastado. Fiz a aplicação com pincel. A performance dela também foi muito boa. Só diminuiu um pouco a cobertura. Porque o pincel suga de verdade base. Então, diminuiu, mas ainda ficou uma pele muito bonita, suave, iluminada e não repuxa do mesmo jeito. Agora, me diz aí nos comentários qual aplicação que você achou mais bonita. Esponja ou pincel? Sobre valores, eu paguei em torno de R$75,00. Então, achei um valor mega razoável. E agora, vamos para os testes. Como ela já é uma base que tem essa premissa de ser resistente à água, não vou selar ela. E como eu tô sentindo também que ela tá bem sequinha, eu já vou fazer esses testes já somente com a base. É o teste que todo mundo faz, na verdade, de aplicação de água. Eu não sinto tanto que é eficaz, porque é na prática que a gente vê se realmente funciona ou não. E eu já posso te adiantar aqui. Calma que eu vou falar no final. Então, vamos lá. Vou fazer o teste somente desse lado. É a água? Mais um pouquinho. O papel tá limpinho. Vamos transferir. Limpinho. Limpinho, pô. E ele também não abriu nenhum tipo de caminho. Ficou intacta. E eu vou fazer novamente pra você tirar aí a prova dos novos. Mais uma vez. Mais uma vez. O papel. Ó. Sai o meu rímel, mas não sai a base. Não, né? Vou me secar aqui e já volto pra gente tirar uma conclusão E vamos de considerações finais Já quero te dizer que ela é uma base maravilhosa Gente, só esse teste que eu fiz aqui já resolve a vida Mas também quero dizer que no dia a dia ela performa demais Principalmente se você tiver aquele problema da base abrindo o nariz Acredito que essa vai ser a sua base, tá? De verdade, assim, pra você se sentir mega segura durante o seu dia a dia Resistência A criadora da base realmente pensou nas consumidoras Até pelo valor Gente, o valor de R$75,00 por isso aqui, de verdade, era impossível imaginar Porque essa base realmente tem uma qualidade de base muito importável Na verdade, vários produtos dessa marca tem qualidade de produto Assim, até melhor que produtos importados Então eu sou muito suspeita pra falar porque eu sou muito fã da marca E, gente, isso aqui não é público Então eu falo de coração, de alma, de corpo e alma pra você Então compra aí sem medo de ser feliz Se você tiver o meu tom, acredito que o tom 7 vai ficar melhor Mas se você quiser, esse tom aqui é o 8 Gosto também bastante, gente É que ela performa sem blindagem Porque aqui eu não apliquei nenhuma blindagem E dá um mega efeito HD também E hoje você descobriu se essa base até debaixo da marca Maria Margarida vale a pena Me diz aqui nos comentários o que você achou Lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal Pra não perder as novidades E mulher, nunca se esqueça que você é maravilhosa Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau